Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diário de Obra. Hoje iremos abordar o assunto do escritório de engenharia. O que fornecemos, o que entregamos, como trabalhamos, depois de um projeto finalizado pelo arquiteto. A TB Engenharia hoje trabalha com dois formatos. Um sobre gerenciamento de obras e o outro o modelo turnkey. Hoje iremos falar um pouco sobre o gerenciamento de obras. Antes mesmo de falar sobre o gerenciamento de obra, gostaria de deixar claro o trabalho da TB, como funciona e como a gente pensa, nossa missão, nossa visão, nossos valores. Hoje a gente preza muito pela qualidade, pela transparência e responsabilidade perante todos os nossos trabalhos. A parte do gerenciamento, gostaria de deixar claro que o projeto já vem pronto de um profissional. Então a gente acaba acompanhando a execução de obra. Faz todo o trabalho de cotações de material, indicação de mão de obra qualificada por nós da TB. E todo o acompanhamento. É legal também para vocês saberem que o escritório hoje trabalha com o sistema online. Então toda a nossa parte de gerenciamento, desde o cadastro do cliente, acompanhamento, compras, financeiro, é através desse sistema. Hoje o cliente também tem um portal, onde tem login e senha, onde ele visualiza todas as notas, boletos. Então fica muito mais prático para o meu cliente e muito mais transparente. Além do sistema, a gente tem um aplicativo, que hoje a gente consegue colocar toda a execução de obra e o acompanhamento através de fotografia. Onde o cliente consegue visualizar de qualquer local, sem ter que ir à obra, realmente saber se está acontecendo, né? E o que ele está comprando realmente está indo para a obra. Então esse tipo de acompanhamento está sendo bem legal. Os clientes estão aderindo e estão gostando bastante. A TB Engenharia também trabalha com aprovação junto ao financiamento de bancos. Então é legal frisar essa questão com os clientes. Às vezes os clientes chegam e querem realmente fazer uma parte financiada. Hoje trabalhamos com parcerias em bancos, onde a gente consegue toda essa parte de financiamento junto aos nossos clientes. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Falamos um pouco sobre gerenciamento de obras. E no próximo episódio falaremos sobre o modelo Turnkey, que hoje é uma novidade para a TB e eu quero apresentar para vocês. Até lá!